Ciência, tecnologia e inovação. Você vai conferir no TVR Repórter desta semana como essas áreas contribuem para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Hoje, para ser competitiva no mercado, uma empresa necessariamente precisa apresentar novidades para o mercado. E então elas estão usando conhecimentos das pessoas que fazem pesquisa aqui para produzir inovação. O grande objetivo do parque é estimular essa interação para gerar contribuições para a sociedade que se traduzem em alunos mais capacitados, pesquisas de alta qualidade, negócios gerados. São grandes empresas que estão aqui conosco e vem, nesse crescendo, configurar hoje o parque, que tem 75 empresas instaladas e que já gera em torno de 5 mil empresas. Há cinco anos, a Ceitec Semicondutores, empresa pública ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ajuda na inserção do Rio Grande do Sul no contexto nacional e internacional da indústria de microeletrônica. Fundamentalmente, essa é uma das tecnologias, hoje, habilitadoras do que a gente chama de internet das coisas. Nós vamos passar a viver uma era em que as coisas serão identificadas, armazenarão localmente informações relativas a elas próprias, como, por exemplo, o seu estado, onde se encontra, a temperatura, e vão poder se comunicar umas com as outras. Então, a Ceitec está fortemente focada no desenvolvimento, então, de soluções para identificação eletrônica e que vem atender algumas das características dos objetos que integrarão a internet das coisas. Os chips permitem a identificação por radiofrequência de pessoas, animais, produtos perecíveis, medicamentos e bagagens. Em aeroportos, por exemplo, identifica, associa um determinado proprietário, rastreia até o embarque no avião, a retirada do avião, certo? Para alimentos perecíveis, por exemplo, a gente pode não só identificar uma determinada mercadoria armazenando informações como data de fabricação, data de validade, como também, por exemplo, a temperatura máxima atingida por um determinado produto perecível. Aqui na Ceitec, em Porto Alegre, também está sendo produzido um chip para o novo passaporte brasileiro. O chip nacional do passaporte é desenvolvido em parceria com a Casa da Moeda. No segundo semestre deste ano, vão ocorrer testes. O novo sistema deve ser implantado no ano que vem. É fundamental para um país, na nossa opinião, que essas tecnologias que identificam os seus cidadãos e carregam informações sensíveis a respeito desses cidadãos sejam completamente dominadas pelo próprio país. Então, há um domínio da tecnologia e, mais do que isso, existe uma segurança muito maior que a informação não vazará a partir de todos os mecanismos de segurança que a gente embute na própria solução. A capacidade de produção é de 250 milhões de chips por ano. A fabricação proporciona desenvolvimento e evita que o Brasil dependa exclusivamente da importação. O Estado percebeu que o desenvolvimento desse tipo de indústria aqui vai gerar, nos outros segmentos inclusive, um aumento de produtividade e de busca de indicadores econômicos mais interessantes, que realmente alavanquem o desenvolvimento econômico do Estado, especificamente na área de tecnologia. Sem parque tecnológico, não há desenvolvimento no setor. O Tecnocinos Parque Tecnológico São Leopoldo conta com 75 empresas e uma delas se dedica à produção de semicondutores. São componentes de memória para computadores. O trabalho acontece em parceria com a empresa coreana. Uma joint venture que é formada entre um grupo brasileiro e um grupo sul-coreano. E essa universidade, no caso a Unisinos, trouxe consigo uma colaboração avançada com a Coreia do Sul. Para quê? Para que possa ser desenvolvido a ciência, tecnologia e inovação em alto nível para a competitividade em última análise do Brasil. O processo inicia lá fora, Coreia, Japão ou Estados Unidos, são as fontes da nossa matéria-prima. A gente faz um pedaço da fabricação aqui, que é a parte de encapsulamento e teste. E o destino desse produto é brasileiro. A gente está fornecendo para a cadeia produtiva brasileira, de modo a melhorar a balança comercial. Ou seja, trazendo cada vez mais matéria-prima crua e beneficiando ela no Brasil, em vez de trazer já o produto acabado. O Tecnocinos surgiu há cerca de 15 anos e hoje gera em torno de 5 mil empregos. 17 anos atrás, nessa região acontecia um êxodo de empresas, de indústrias, especialmente daquelas do setor coreiro e calçadista e metal mecânico e borracha. Isso trouxe um gargalo de empregabilidade na região. Naquele momento, o reitor da universidade, mais a prefeitura, mais a associação de empresas, se reuniram com o objetivo de buscar uma resposta para o desenvolvimento. E essa resposta, ela deveria ser dada a partir do novo. E foi aí que iniciou, naquele momento, o chamado Polo da Informática de São Leopoldo. Antes de participar do Tecnocinos, um dos diretores desta empresa de móveis planejados fazia os desenhos à mão. Agora trabalha com projetos no computador em terceira dimensão e consegue traços mais precisos. O mercado de móveis, especificamente, ele sempre exigiu um determinado domínio da mão livre, do desenho, para fazer uma apresentação no projeto, enfim, formalizar o processo de venda. E o software aqui, então, ele vem gerar justamente essa ferramenta para que qualquer pessoa, tendo ou não o domínio da mão livre, possa gerar o projeto, fazer toda a sua criação em cima. E além de ter o 3D, a apresentação, a forma estética do projeto, poder extrair informações a nível de orçamento, produção. As empresas do Tecnocinos são de tecnologia da informação, automação e engenharias, comunicação e convergência digital, tecnologias socioambientais, energia e ainda alimentos funcionais e nutracêutica. A nutracêutica, ela é um encontro da farmácia com a nutrição e que busca, especialmente através da alimentação, prover a medicina preventiva para a saúde. Em 2013, a Secretaria da Inovação, Ciência e Desenvolvimento Tecnológico e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado investiram em torno de R$ 239 milhões nessas três áreas. Neste ano, devem ser liberados mais R$ 50 milhões. Vamos ter recurso, então, para a tecnologia embarcada, que contempla, por exemplo, áreas como a agricultura de precisão, que é uma área que tem muito desenvolvimento, o Rio Grande do Sul está tendo uma super safra, e outra área aeroespacial. Nós estamos aí trabalhando fortemente para a criação de um polo aeroespacial no Rio Grande do Sul, e a constituição de satélites ou a constituição de equipamentos de comunicação entre a terra e o espaço são importantes, nós temos várias universidades desenvolvendo projetos, nós temos uma indústria capaz de absorver, então também vamos ter um edital que vai favorecer as empresas instaladas no Rio Grande do Sul e que vão usar da tecnologia. Promover o desenvolvimento a partir da ciência, tecnologia e inovação também é o compromisso do Tecnopuc, Parque Científico e Tecnológico da PUC. Criado há 10 anos, possui mais de 100 empresas e gera quase 6 mil empregos. O Tecnopuc foi criado dentro de um projeto estratégico da universidade, com o objetivo de enriquecer, de fomentar a interação universidade, empresas, governos e entidades, associações de classe, e o grande objetivo do Parque é estimular essa interação para gerar contribuições para a sociedade que se traduzem em alunos mais capacitados, pesquisas de alta qualidade, negócios gerados, incubados na própria universidade, patentes, transferência de tecnologia para a indústria. Nesta multinacional, a mudança na forma de trabalhar rende resultados mais positivos. Isso aumenta muito a minha produtividade, eu acredito, porque na empresa que eu trabalhava antes, basicamente, tinha que ir bem formal, as pessoas estavam cada um bem focadas no seu trabalho, de forma que você não tinha descontração, você não tinha pessoas que faziam piadas à sua volta. E aí, quando eu vim para cá, hoje, por exemplo, quando eu estou um pouco... Estou na mesa da minha equipe e, às vezes, eu não consigo ter um foco bom, às vezes, eu vou para a cozinha e fico trabalhando lá. E aí, eu consigo me focar mais naquilo que eu estou trabalhando no momento. A Tecnopuc é um ambiente onde a gente tem uma formação muito grande de pessoas em tecnologia. E nós necessitamos muito dessas pessoas. A gente conseguiu formar parcerias com a PUC para que elas venham e trabalhem aqui na nossa empresa. Além disso, a gente gosta muito de se engajar nas comunidades de desenvolvimento de software ou de tecnologia. E aqui existe também essa grande preocupação em que essas comunidades se desenvolvam. Depois de passar por um processo de incubação, desenvolvendo software para venda e gestão no Parque Tecnológico da PUC, hoje, esta outra empresa possui escritório em Londres. Além disso, o processo de internacionalização despertou ainda mais o interesse dos clientes brasileiros. Embora o nosso mercado lá fora ainda seja um mercado de abertura, o reflexo que a gente teve em termos de marketing, em termos de publicidade, em termos até de, vamos dizer, de percepção dos nossos clientes em relação ao tamanho da empresa, no mercado nacional foi muito bom. Então, o que aconteceu? A gente acabou vendendo mais no mercado nacional e a gente está se posicionando melhor no mercado nacional por ser uma empresa que está com escritório e com uma frente fora do país. O nosso ideal, digamos, é que essas pessoas venham com um projeto começando lá na unidade acadêmica, seja de qualquer área. E aqui a gente, passando por um processo, enfim, de qualificação dessas empresas, assessorias, ela se fortifique como empresa e vá para o mercado. Pode ser tanto o mercado nacional quanto o mercado internacional. A aposta do Tecnopuc também é na indústria criativa. Nós temos no campus de Viamão, no Tecnopuc de Viamão, um projeto estratégico, que é o Tecna, Centro Tecnológico e Audiovisual do Rio Grande do Sul. É um projeto em parceria com o governo do estado e com outras instituições de ensino e pesquisa. Qual é o objetivo do Tecna? É ser um grande cluster na área de indústria criativa, que vai ter desde estúdios de cinema, estúdios de áudio, laboratórios para desenvolvimento de jogos, uma incubadora de indústria criativa. A ideia é agregar valor à produção audiovisual com conteúdos locais. Ao invés dos cineastas, dos produtores de conteúdo audiovisual gaúcho, terem que produzir seus conteúdos, suas séries e necessariamente terem que vender isso no Eixo Rio-São Paulo, a Box Brasil, com a sua necessidade de absorção de matéria-prima, ou seja, com a necessidade de licenciar e coproduzir conteúdos audiovisuais, séries, programas especiais, tendo quatro canais, passa a ser justamente um grande consumidor dessa matéria-prima. Então a gente consegue ter todo um APL audiovisual organizado dentro de um mesmo espaço, ou seja, você tem um centro de produção, de excelência em produção e pesquisa, que está se criando, que vai possibilitar com que você desenvolva projetos, desenvolva conteúdos, produza, use os estúdios justamente para as gravações, use os laboratórios, as empresas que vão se instalar lá para finalizar esses materiais, depois esse conteúdo vem a Box Brasil, que justamente vai estar exibindo esses conteúdos para o Brasil. A empresa gaúcha de canal por assinatura existe há três anos, e ainda no primeiro semestre deste ano vai passar a atuar nos mercados americano e africano. A gente vai estar mostrando o Brasil com tudo que o Brasil tem de melhor, ou seja, vamos estar mostrando a música brasileira, que é referência, os nossos filmes que hoje são histórias maravilhosas, já estão sendo premiados lá fora, já estão sendo reconhecidos dentro do Brasil, hoje a grande maioria dos campeões de audiência hoje no cinema, por incrível que pareça, são brasileiros, então a gente vive um outro momento, e levar o nosso turismo e levar a moda brasileira também. No próximo bloco você vai ver o auxílio da telemedicina no diagnóstico médico. no próximo bloco você vai ver o auxílio da telemedicina no cinema no cinema. tchau e. 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 e.